Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, aqui no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma fragrância que é um espetáculo, que deu um show, que está sendo um dos meus melhores, um dos meus queridinhos aqui na minha coleção. Isso porque ele vai na proposta fativa de um perfume que já foi descontinuado e que é extremamente caro. E aqui nós temos um perfume importado, de altíssima qualidade, é alto nível, é alto padrão. Não se trata de inspiração, mas segue-se nesse mesmo rumo olfativo do perfume que eu vou mencionar pra vocês. E vamos lá! É qual, Fê, que eu já tô na expectativa, já tô ansiosa, já estou curiosíssima, filha. Vamos falar sobre uma das minhas melhores fragrâncias da marca de Stella Dush. Gente, esse daqui, se vocês me perguntarem, ai, Fê, qual o perfume da marca Stella Dush comprar agora neste exato momento? Pronto, falei, é o My Rose. Esse perfume aqui, gente, que é um sucesso, é uma delícia, que fragrância de luxo, que fragrância alto nível, de verdade. Vem 100ml na concentração ou de parfum, vem nesta apresentação que eu estou mostrando a vocês, tá bom? Vem todo alacradinho, com celofane, maravilhoso, com selo. Gente, vem com cartucho de fundo, olha que maravilhoso, olha que espetáculo, olha que show. Tem pra ninguém não, filha, a marca Stella Dush tá dando um show, tá dando um arraso, é um espetáculo de verdade. E essa daqui é uma das minhas mais novas fragrâncias favoritas da coleção, da vida, da vida, e eu tenho certeza que será da vida de vocês daí também. Fê, conta tudo pra gente, filha, eu conto, eu tô aqui pra isso. Olha só o frasco, gente, olha o nível do frasco da fragrância. My Rose, sério mesmo, tem condições? Não tem condições, é pesado. E essa tampa, olha, gente. Fê, é de plástico essa tampa, filha. Não é de plástico, essa tampa é toda de metal, ela é pesada, ela é metalizada, é, gente, é incrível, de verdade. Um perfume de luz, poder, riqueza, requinte, sofisticação e com aquele ótimo custo-benefício. Onde é encontrar, Fê? A marca Stella Dushin, filha, o My Rose, eu já quero antes de você fazer a resenha. Então vai lá, entra aí no site parfumprestige.com.br e façam as suas comprinhas, tá? Porque tudo que eu tenho da marca Stella Dushin, eu estou comprando lá no site. Tudo que sai de lançamento, eu pego e trago aqui pra vocês no canal, tá bom? E essa é uma fragrância testazada e aprovadíssima, ela vai além disso. Além do aprovado, vai lá, filha, a sensação de ideia que eu sinto daqui, olha que luxo, olha que poder, olha que riqueza. E o borrifador, gente, melhor borrifador que eu já vi em toda a minha vida, tá? Fê, você tem borrifadores de fragrâncias que custam pra mais de 6 mil reais. Esse perfume tem o melhor borrifador? Tem o melhor borrifador, tá bom? Ele tem controle de intensidade e isso eu mostro pra vocês aqui em vídeo, tá? Olha aqui, uma borrifada levinha, aí você dá uma borrifada moderada, aí você dá aquela borrifadona gostosa, olha que jato lindo, olha que jato maravilhoso, gente. Ele é fino, é uma nuvem, é uma névoa e o cheiro dele é sensacional. Vai na proposta de uma fragrância muito pedida por vocês e muito pedida por mim também. E eu conto tudo, gente, ele abre com notas cítricas, com frescor que vem da mandarina, laranja amarga, laranja sanguínea. E eu sinto isso por demais nessa abertura vibrante, abre vibrante, abre gostoso e essa laranja tá um tanto que adocicada. Ela está cítrica e também adocicada. Temos pimenta rosa também, mas não arde, não coça, sabe? Não incomoda essa pimenta rosa. O realce, vão para as notas cítricas e principalmente dessa laranja sanguínea deliciosa que chega a salivar. E no corpo floral, gente, ele é rosado e ajasminado ao mesmo tempo. No fundo, ele fecha com a madeira de jacarandá junto ao patchouli. Não é aquele patchouli musgoso, terroso, canforado ou mentolado, não. É aquele patchouli redondinho, é aquele patchouli chique, é aquele patchouli que não incomoda também. Ele é especial para a minha vida e eu tenho certeza que será especial para a vida de vocês daí do outro ladinho. Gente, ele fixa na minha pele para mais de oito horas. Vai de boaça, até oito horas de boaça e exala cerca de uma hora. Ele tá maravilhoso. Uma fragrância de luxo, de alto nível, de alto poder aquisitivo, tá? É de verdade. Traz aquele cheiro de jovem menina rica. É jovem menina rica? É isso que você quer, filha? É isso que você terá nessa fragrância My Rose da marca Stella Dushin. Fê, filha, você já contou que ele tem um bom desempenho. Já contou que eu vou amar. Agora, passa a referência. Eu passo. Gente, My Rose traz uma fragrância de um dos perfumes mais desejados da vida e que já foi descontinuado. Vocês pedem por demais, por uma inspiração perfeita. Agora, não precisa pedir mais, filha. Você tem um importado, tá bom? Você terá um importado de alto nível, é de luxo e com um preço, assim, incrível e que lembra muito, 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 muito. Sabe qual é o perfume? É ele mesmo! É com muita alegria que eu passo pra vocês. Gente, no Miss Dior, na versão 2017. Fê, filha, eu queria muito mesmo. Fê era o meu sonho. Fê como eu pedi, filha. Eu sei que vocês pediram, porque eu também ando pedindo por demais, por uma inspiração perfeita e ninguém consegue trazer. Gente, Miss Dior, versão 2017. Perfeito, maravilhoso. Uma fragrância que eu sou completamente apaixonada, que já foi descontinuada aí no mercado. Já temos o Miss Dior novo aí, reformulado. Então, sendo assim, comprem. Tenham essa fragrância na vida de vocês, porque ele tá bem parecidinho. Ele tá bem igual. Tá bem maravilhoso, tão bom quanto. E com essa apresentação, impecável. E o borrifador? Melhor da vida. Fê, melhor do que o borrifador da Dior, filha? Mostra aí pra gente. Deixa eu mostrar muito melhor do que o borrifador da Dior. Muito melhor. Mostra. Ele vai abrir sem ser aquela névoa, sem ser aquela brisa. E ele abre um pouco que direto também. Olha lá. Viram? Que ele dá aquele jato assim que vai direto. Que chega escorrendo no nosso braço. Agora, olha o borrifador da marca Stella Dush. Ah, tem condições não. Gente, o que que é isso? É muito parecido. Eu borrifo um, eu borrifo outro, eu fico feliz da vida. Porque alguém conseguiu trazer um perfume que se assemelha. Que se, né, que a gente consegue comparar uma fragrância a outra. Fê, lembra o Miss Dior 2019 também? Lembra? Ele vai nesse mesmo caminho olfativo. Quem gosta de um vai gostar do outro. Aqui, olha. Miss Dior versão 2017, Miss Dior versão 2019. E agora nós temos o nosso My Rose, que é um espetáculo. É um show de fragrância. Dá um show na fragrância, dá um show no desempenho e dá um show no preço. Meu povo, é muito, muito, muito bom. Muitas pessoas me perguntaram se ele lembra o Chance da Chanel. E não, gente. Ele não tem similaridade com o Chance, ok? Nada, nada, nadinha. Ele tem similaridade com o perfume Miss Dior versão 2017 e versão 2019. Então tá aí que eu queria contar tanto pra vocês, que eu tô completamente apaixonada. E já é um dos meus queridinhos aqui da minha coleção. Tenham, tenham, tenham essa fragrância. Porque vocês irão saber do que eu estou falando, né? Tô falando empolgada assim, mas não é pra brincadeira, não. Faz parte de uma das melhores fragrâncias da minha vida, da minha coleção. Então, pega a filha e entra lá no site parfumprestige.com.br e façam suas comprinhas. Esse daqui tá um arraso. Eu não preciso falar mais nada, né, gente? Pega, vai lá e boas compras. Olha só, meu povo. Beijo pra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração. Tchau, gente.